Aqui na frente é um bom local pra gente começar a criar já o nosso ninho. A gente já tem um filhotinho, mas é sempre bom, né? Ter mais tiranossauros rex. Vamos super populacionar aqui a ilha. Tomar uma aguinha antes. Estamos 100%, até de repente dá pra caçar aqueles dois estegos que eu acabei de ver aqui, ó. Tão paradinho, olhando pro nada. Ué? Eu vou chegar vandalizando aqui. Mandando uns grunhidos. E aí, estego, beleza? Ó, não gostaram. Tô saindo. Pode ir, não vamos caçar. Estamos de boa. Se bem que dava pra caçar por causa do ninho, né? É uma boa ideia até, mas... Ih, pra aí eu escutei outra coisa. Ó, tem outro bicho aqui em cima. Tem um anki lá, ó. Tá solitário. Ah, de repente dá pra ir pra lá. Tá, mas eu acho que aqui é bom colocar o ninho. É um bom local. Já vi que tem bastante dinossauro. Claro que vamos torcer pra que apareça mais. Vai, fêmea. Bota o ninho aí. Enfia esse nariz na terra aí. É isso. Que deselegante. Aí, ó. Conseguiu? Vamos ver. Ah, tá conseguindo. Perfeito. Boa. Será que o filhote tá com fome? Deixa eu ver. Ele tá meio magrinho, parece. Acho que... Não sei. Quero café! Ele tá gritando. Acho que ele tá. Ih, rapaz. O que a gente vai caçar agora? Ah, me arrependi agora. Devia ter caçado pelo menos um daqueles estegos. Vamos pra cima do anki, coitado agora. Sobrou pra ele. Já que não tem mais nada em volta. Pelo menos não tô escutando. Vamos lá atrás dele. Tá, o ninho ficou ali atrás, mas não tem problema. Não tem nada do ninho mesmo. Dá pra gente ir pra cima do anki ali. Bora, bora, bora. Ih, o anki já sentiu a maldade. Já viu que ferrou pra ele. Eu vou ter que correr antes que ele fuja. Eu vou ir pelo meio do mato, aí a fêmea acerca ele pelo outro lado. Tem que cuidar pro filhotinho também não querer se enfiar na batalha. Espero que não, né? Tá, vou tentar quebrar a perna dele. Pra ele não fugir. Aí, tá indo pro outro lado. Perfeito. Isso, anki. Isso. Isso, vai pra esse lado mesmo. Esse lado mesmo. Bora, 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 bora. Agora. Vou pelo menos quebrar a perna. Aí. Quebrei? Já tá valendo. Aí, já tá valendo. Perfeito. Eu sei que ia tomar algumas abadas, era intencional mesmo. Aí, já era pra ele? Aí, já era. Perfeito. Muito bom. Grito aqui, alá Jurassic Park. Aí, alertar toda a ilha. Perfeito. Agora vamos comer. Muito bom. Come aí, filhote. Temos uma carcaça gigantesca aqui pra ti. Isso aí. Muito bem. Tá aprendendo a dar seus gritos no Jurassic Park. Eu vou lá pro ninho, porque daí eu coloco comida e depois volto. Pego de novo carne. E podemos voltar pra lá. A gente fica fazendo isso, né? Revezando. Acho que é bom. Filhotinho ali tá com a fêmea. Ok. Claro que o filhotinho sempre tem que estar perto da gente. Nós vamos à bobeira. Eu sei que eu saí correndo ali, mas senão o anki ia fugir. E ele ia ficar muito afastado do ninho. Por isso que eu saí correndo. E tinha fêmea também, então ela tá de boa. Ah, não. Espinossauro. Ih, rapaz. É sempre uma péssima ideia tu dar o grito do Jurassic Park. Horrível. O filhotinho tá vindo correndo bolado lá. Tá vindo pra mim. Ô, filhotinho. Eu tô meio machucado aqui. Vai ser difícil proteger. Realmente. Vamos lá. Vou colocar aqui 300. Pronto. 300. Eu acho que eu escutei espirando pra cá. Ó. De novo. Bem aqui mesmo. Ih, rapaz. Perigou. Não, fêmea. Tá louca. Não, grita. Ai, tem até um filhote. São tudo loucos. Não vou defender ninguém. Capaz de defender sim. Bom, vamos ficar aqui deitado. E torcer pra que ele não tenha escutado. É. Se bem que é do filhote o grito dele não vai tão longe. Ó, o grito de novo. Parece que tá se aproximando. Tá, mas vamos ficar aqui recuperando porque... Eu tô muito cansado. Pronto. Já estou completamente curado agora. O filhotinho também... Na verdade, o filhotinho nem se machucou. Foi mais eu e a fêmea mesmo. Se o filhote tivesse tomado uma rabada do anquilosauro, ele estaria falecido agora. Eu tô vindo aqui com ele porque ele tá com fome. Então, calma aí, filhote. Volta aqui, pequeno. Ele vai correndo lá na péssima criança. Se bem que ele é uma criancinha, né? Então... Não vá muito longe. Fica aqui perto. Isso. Isso. Não corre! Eu já tô velho. É uma pena que estejam velhos. O bom que a gente tem essa carcaça de anki, ela dura muito. Muito tempo mesmo. A gente pode se alimentar que dê boa. Ficar tranquilo. Aí, ó. Vai subir. E foi. Perfeitamente alimentado. Agora a gente pode comer, voltar e fazer aquela coisa que eu falei, né? De ir e voltar, né? Ficar revezando, no caso. Muito bom. Vem, filhote. Vamos. Isso, filhote. Tem que ficar bem pertinho. Isso. Isso aí. Olha só. Ai. Tão lindo. Tá crescendo rápido até. Nem parece que ele era uma formiga antes. Opa, opa. O que foi? O que foi? Aquele espino? Nossa, aquele espino provavelmente. Certeza. Espinão. Cadê o espinão? Tô aqui. Tô aqui. Tá ameaçando. Pra cá? Onde? Ih, rapaz. Não é espino, não. É três acros. Se bem que um é filhote. Então é dois e meio. Ih, que isso? Tô ameaçando. Eita. Sério? Querem lutar mesmo? Eu vou ficar aqui junto com o filhotinho. Vou ficar por aqui. Ih, a fêmea é mais agressiva que eu. Já foi pra cima. Vamos tentar quebrar a perna de um, pelo menos. Aí já fica feio pra eles. Vamos atacar ou não? Vamos ficar só assim, andando pra lá e pra cá? O filhotinho tá aqui. Tá. Vou ter que ficar de olho nele. Eu tenho que cuidar porque aquele filhote de acro também pode... Ah não, o filhote tá lá. Tá longe. Eu achei que ele ia tentar atacar o filhotinho nosso enquanto a gente tava lutando. O banco está defendendo bem. Eu que devia estar ali, né? Mas a fêmea, como ela é agressiva. Passa? Olha lá. Já quebrou a perna de um. Perfeito. Vou tentar pegar aquele ali desprevenido. O filhotinho tá ali longe? Tá longe. Tá longe? Tá, vou voltar. Vou voltar. Ó, tô recuando. Aí, ó. Boa. Toma. Aquele filhotinho já era, ó. Ó, o filhotinho já era. Ó, o filhotinho já era. Isso aí. Vai embora. Aí, ó. Botamos pra correr. Toma. E não volte mais aqui. Muito bom. Agora sim, com esses gritos, agora vem todo mundo. É provável que o Espino provavelmente não tenha encontrado a gente. O que eu acho, né? Uma teoria aqui. Agora provavelmente ele vai encontrar. Com certeza. E aqueles acros vieram da onde a gente tava antes, no começo. Olha só. Será que estavam seguindo a gente? Não, mas já faz tanto tempo. Não, não estavam seguindo, não. Acho que deu uma coincidência mesmo. Enfim. Agora eu vou ter que novamente sentar aqui e descansar. E beleza. Fico cansado rápido. É que a gente tá velho, né? Então, você sabe. É uma pena. Doze segundos depois. Olha só. Eu falei? Tá vindo pra cá o Espino. Ele tava lá embaixo. Eu sabia que ele tinha se perdido. Mas, por causa dos nossos gritos, ele conseguiu localizar. Ele vai querer enfrentar dois? Sério isso? A fêmea já viu? Já viu, eu acho. Vou ameaçar aqui. Pera aí. Ah, tu vai vir? Tu vai vir? Ó, a fêmea tá ali. Ué, fêmea? Tá, fica aí, fêmea. Fica aí. Deixa comigo. Deixa pra mim. Pode ficar tranquilo aí, fêmea. Cuida do filhote. Cuida do filhote. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vamos dar uma mordida. Ah, quebrei a perna dele. Perfeito. Calma, calma. Toma. Calma, calma, calma. Vamos espalhar aqui. Pronto. Ai, tá machucado. Ele desistiu. Ó, a fêmea. A fêmea chegou do além, velho. Ah, não. Vai cair, Espino. Vai cair. Ninguém mandou. Ninguém mandou chegar aqui. Toma. Ah, tá desistindo agora? Tá desistindo? É dois contra um, porque aqui é família. Ah, é... Se bem que eu acho que eu ia derrotar ele do mesmo. Ele já tava bem ferido. Vocês viram no começo? Ó, tô vindo mais alguns grunhidos pra cá. Opa, peraí. Deixa eu deitar que acabou de ficar tela 3. Aí, ó. Tranquilo. Perfeito. Agora o filhotinho vai se alimentar. E a nossa família vai prosperar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Eu ia dizer, por favor, deixe seu trike. Porque eu acabei de escutar um trike. Não esqueça também de seguir os links que estão na descrição e no tópico fixo. Olha só, agora que eu vi o nosso filhotinho cresceu, velho. Tá sub. Tá até com um bagulhozinho azul ali, ó. Ó, que bonito. Foi no meu canal, né, galera? Valeu, então, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.